Enfim, estou de volta nesse começo de ano, infelizmente vocês vão ter que viver assim de óculos escuros durante alguns dias, espero que poucos dias, porque aconteceu um pequeno acidente, fui aplicar Botox na testa aí, aqui onde eu sempre apliquei, e um pouquinho do líquido escorreu aqui, pegou um nervo, enfim, então eu estou tendo que usar óculos escuros, então vocês não reparem muito nisso, depois eu conto direitinho para vocês, quando passar, vocês vão dar muita risada aqui comigo. Mas o que eu queria começar o ano falando, uma coisa muito importante, e inclusive eu vi isso no meu Instagram, me chamou muita atenção, eu até respondi, eu nem costumo responder muita coisa pelo Instagram, porque senão eu não dou conta, já não consigo dar conta de tudo aqui, imagina também responder coisa pelo meu Instagram, mas eu recebi isso, me chamou muita atenção, eu acabei respondendo, eu falei, isso merece até um vídeo. É de uma moça, aliás, minha primeira vez que ela me escreve, e da outra vez eu já tinha falado isso para ela, e agora eu falei de novo. E ela se mostrando muito cansada, muito de saco cheio, falando que ela não aguenta mais essa coisa de fazer joguinho, onde o olho na internet fica falando para a gente fazer jogo, se a gente gosta, a gente não pode dizer que a gente gosta, se a gente ama, tem que fingir que não ama, não pode dar atenção, tem que fazer sempre o contrário, isso é tudo muito cansativo, eu não aguento. Realmente, você ficar de jogo no fake, mentindo o tempo todo, é horroroso, né? 24 horas por dia você fingindo uma coisa que você não é, mesmo porque quando tem mentira, quando tem muito jogo, o elo entre as duas pessoas que deveria ser criado, conquistado, construído, não tem, porque é tudo a base de mentira. Então, claro que vai ser cansativo. Agora, gente, para existir um elo afetivo verdadeiro, precisa ter verdade. Então, claro que o joguinho, às vezes no começo, é até gostoso, e eu acho até engraçado, eu me divirto muito, sempre me diverti muito com isso. Agora, o que me chamou muito a atenção nela, esse cansaço todo dela, tem uma explicação muito importante, que talvez você também faça isso na sua vida. Ela assinava no meu Instagram com o nome dele e dela juntos, então era o nome dele, Marlon e Sandra, se não me engano, ela colocava Marlon Anderlein e Sandra Anderlein, e a foto dos dois. Ou seja, ela não existe para ela, a vida dela não existe para ela. Ela se tornou duas pessoas que tornaram uma só. Então, na cabeça dela, a vida dela se resume àquele relacionamento, se resume àquele homem. Então, claro que vai ser muito cansativo mesmo, o resto da vida dela toda não existe. Então, da outra vez eu falei para ela, olha, começa separando o teu nome, é a tua rede social, não é a rede social de vocês dois. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? E eu vejo isso acontecer muito com as pessoas. Nós não gostamos de queijo, nós isso, nós aquilo. A pessoa começa, deixa a gente falar o eu, e ela passa a falar nós. Claro que quando a gente está com uma outra pessoa, a gente quer construir uma vida em comum, com objetivos em comum. Mas isso não significa que eu vou esquecer da minha vida, dos meus sonhos, do meu trabalho, da minha área profissional, do meu lado financeiro, das coisas que eu desejo criar, realizar, dos meus hobbies, das coisas fúteis que eu quero, em nome de um relacionamento. Então, isso é muito importante. E não adianta, não vai dar certo com o Marlon, não vai dar certo com o Michael, não vai dar certo com o Marley, não vai dar certo com ninguém desse jeito. Por quê? Porque a gente tem que ver na nossa cabeça que a nossa vida é a nossa vida. Eu posso compartilhar minha vida com outra pessoa ou outras pessoas, mas eu continuo sendo um ser único, uma pessoa que tem vontade própria, que tem vida própria e tem objetivos próprios. Vamos começar o ano pensando? E toda vez que você começar a, de repente, dar muita importância para o teu lado afetivo, para aquele relacionamento, para aquele homem, para e lembra, a minha vida é uma pizza, com várias fatias. Então, eu vou dar a mesma importância que eu dou para o relacionamento, eu vou dar também para a minha saúde, eu vou dar também para a minha área profissional, eu vou dar para a minha área financeira, para a família, para os amigos, para tudo, para a cor do meu esmalte, eu vou dar a mesma importância para todas as áreas. Só assim, realmente, eu vou conseguir ter uma vida feliz, uma vida completa, uma vida que vale a pena ser vivida. Um beijo para vocês também.